Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar com você sobre uma doença chamada osteoporose. É uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Começa lá na adolescência. É a menina tomando um anticoncepcional. O osso começa a enfraquecer, tem um diagnóstico chamado de osteopenia. Quando ela vai chegando perto da menopausa, que no Brasil é por volta dos 51 anos, ela desenvolve osteoporose. Então a osteoporose é um enfraquecimento do osso que predispõe a fraturas. E não existe nenhum remédio que vai reverter a osteoporose. Remédio não existe, porque está acontecendo um problema proteico e está acontecendo um problema de minerais. O osso é uma combinação de uma estrutura proteica, na sua maioria colágeno, impregnado nisso e tem minerais. Tem cálcio, tem magnésio, tem boro, tem flúor e assim por diante. É uma combinação de minerais. Só que quando você fala em osteoporose, você pensa só em minerais, você pensa em cálcio. Você acha que o cálcio resolve. Então o cálcio vai ficar pendurado onde? Se você tem a roupa, mas você não tem o cabide, você vai pendurar a roupa onde? Não tem jeito de pendurar, precisa do cabide. Então o cálcio, se não tiver o colágeno lá, ele não tem onde ficar preso. Então no tratamento da osteoporose, a gente tem que ver a parte proteica, que é muito importante. E nós temos que ver a parte dos minerais, que também é muito importante. Uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra. Bom, nós estamos aqui para dar soluções naturais, não é verdade? O nosso foco não é em medicação. O nosso foco é em educação. Então aqui, educar sobre coisas que podem ser feitas. Então vamos para a coisa simples. Vamos conversar primeiro sobre o cálcio. Você está cansado de ver você, cansado, cansada de ver sobre cálcio, e eu vou tomar cálcio para melhorar a minha osteoporose. Mas, infelizmente, não é assim. O cálcio, quando inorgânico, ele não sabe que ele tem que ir para o osso e para os ossos. Se você ingere um cálcio inorgânico, a tendência dele é depositar em tecidos moles. Ele vai e deposita nos rins, no fígado, no coração, no cérebro, nas artérias, nas válvulas cardíacas. Mas não vai para o osso, nem vai para os dentes. Então, no fim, você tem a ilusão de que o cálcio está te ajudando, e no frigir dos ovos, ele está lhe incomodando, ele está lhe atrapalhando. Tem vários estudos, multicentros, tem várias meta-análises na internet e nas revistas médicas, mostrando que pessoas que fazem suplementação somente com cálcio, no frigir dos ovos, a situação fica pior. Vivem até menos. Então, cálcio só não é a solução. Então, o que nós precisamos fazer para esse cálcio ir para o osso? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é, junto com esse cálcio, tem que haver uma vitamina D, D3, não é D2. D2 é vitamina D vegetal. O corpo humano precisa de vitamina D animal, que é a vitamina D3. O que é que ela faz? Ela absorve o cálcio no intestino e ela bloqueia a eliminação do cálcio nos rins. Então, fica mais cálcio seguro no organismo. E quando ele colar lá no osso, ela vai ajudar um pouquinho. Mas não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Você, para fazer um bolo, você precisa de farinha, manteiga, ovos. Esses ingredientes são necessários, mas nenhum deles é suficiente. Então, não é suficiente. Eu tenho que ter o magnésio junto. Eu tenho que ter a vitamina K2 junto. A vitamina K2, eu podia falar aqui para você horas sobre isso. Nós vamos ter a oportunidade de discutir em detalhes depois. Mas a vitamina K2, ela foi descoberta há 77 anos atrás. Ela ficou muitos anos, mais de 60, 70 anos, como um mistério. E só em 2007 que ela foi esclarecida, que era a vitamina K2. A gente, quando fala de vitamina K, a gente está se referindo a K1. Só que existem 23 vitâmeros. Existem 23 tipos diferentes de vitamina K. E nós estamos referindo aqui a K2. Mais especificamente, a MK7. Converse com o seu médico sobre isso. Vitamina K2, tipo MK7. Então, quando eu faço esse conjunto de coisas, cálcio, magnésio, boro, vitamina D3, vitamina K2, eu consigo pegar esse mineral e levar ele para onde? Para o osso e para os dentes. Só que lá tem que ter uma estrutura proteica. Lá tem que ter um colágeno para segurar tudo isso. E esse colágeno, ele é feito de 20 aminoácidos. E onde é que eu encontro esse colágeno? Onde é que eu encontro esses minerais já na proporção certa? Uma coisa que os seus antepassados faziam, que é a sopa de osso. Você vai lá no açougue, pede o açougueiro para cortar para você o que a gente chama de pata de vaca, ou pé de boi, corta em pedaços, com toda aquela estrutura de cartilagem e etc, da estrutura, tendões. Tudo aquilo ali tem colágeno. Você cozinha por uma hora, uma hora e meia na panela de pressão. E aí você serve aquilo como mocotó, como eu faço duas vezes por semana. Porque aí o colágeno, ele não vai só ajudar na osteoporose. Ele vai fazer a minha pele ficar bonita, ele vai me dar estrutura muscular e etc. Porque a proteína mais abundante que tem no corpo é colágeno. 30% da nossa proteína é colágeno. Para ajudar nisso tudo, quer dizer, a parte mineral que nós já discutimos, e a parte proteica que nós estamos acabando de discutir, eu já tenho que ter um estímulo. E esse estímulo é dado pela atividade física. A Organização Mundial de Saúde determinou que para você deixar de ser sedentário, você tem que dar 10 mil passos por dia. A maioria dos brasileiros, a maioria é sedentária. Não dá 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho chamado pedômetro, que você compra em uma loja de esporte, custa R$ 35, você levanta, coloca ele na cintura e vai andando com ele o dia inteiro. No final do dia, na hora que você vai deitar, você tira ele da cintura e olha. Se não deu 10 mil passos, naquele dia você foi sedentário. É melhor você ficar andando em volta da mesa, de jantar, até dar 10 mil passos para você ir dormir. Certo? E os exercícios de resistência, que ajudam muito. Então, você faz um fisiculturismo, você levanta um peso, você faz o chamado de exercícios isométricos. E isso também estimula uma série de hormônios no osso, que não interessa discutir aqui, e que vão fazer com que agora esse colágeno é criado mais substancialmente, e esses minerais se empregam. E ainda tem um componente, que eu não vou entrar em detalhes, mas no homem é a testosterona e na mulher é a progesterona, que são hormônios que faltam. Quando falta progesterona na mulher, ela tem uma predisposição à osteoporose. Quando falta testosterona no homem, ele também tem uma predisposição à osteoporose. Então, quando você junta o mocotó, você junta o cálcio com o magnésio, com a vitamina D3, com a vitamina K2, para os minerais, você faz uma estimulação com exercício de resistência, exercício isométrico, que a gente chama. E você tem, de um médico que entende, alguma suplementação de hormônios apropriados, você não só pode tratar a osteoporose, parar dela de progredir, para pior, como você pode, inclusive, reverter. A literatura mostra casos de uso apropriado, disso que eu acabei de falar, revertendo quadros de osteoporose. Tá bom? Ficamos por aqui. Olá, tudo bem? Nos próximos minutos, nesse vídeo rápido, tenho um importante recado para você, que sofre com dores articulares, como, artrite, e artrose. Você conhece, o Vitamorb? Então fique até o final do vídeo, que tenho um alerta importante para falar para você. Mas antes, vou apresentar para você, o mais novo produto do mercado. O Vitamorb, é um suplemento natural, composto por ingredientes 100% naturais. Ele ataca as principais causas das dores articulares, fornecendo mais lubrificação para as articulações duras. Você toma um comprimido por dia, no período da manhã. Seu corpo vai ter todos os suprimentos necessários para corrigir permanentemente as articulações desgastadas com o tempo. Benefícios do Vitamorb. Alivia a dor. Lubrifica as articulações rígidas. Pausa o avanço da artrite e artrose. Possui ação anti-inflamatória. Melhora a flexibilidade e amplitude dos movimentos, e muitos outros benefícios. Quem já experimentou, não sofre mais com dores, e recomenda. Aqui temos depoimentos de 3 de nossos clientes, que relatam resultados sensacionais com o Vitamorb. Esses, e outros depoimentos você vai encontrar em nosso site oficial, que está abaixo do vídeo. Os médicos especialistas recomendam, por ser um produto 100% natural, testado e aprovado pela Anvisa. Alerta importante. Não compre o Vitamorb em farmácias, mercado livre e OLX. Vendemos o produto apenas em nosso site oficial, que está abaixo do vídeo. Por ser um produto novo no mercado, e que traz grandes resultados aos nossos usuários, o Vitamorb está sendo o alvo de cópias. Sendo assim, decidimos disponibilizar apenas em nosso site oficial. O Vitamorb é 100% natural, testado e aprovado pela Anvisa. Tome cuidado com falsificações, além de ser pirataria, pode causar problemas à sua saúde. Nosso site oficial está na descrição do vídeo. Peça já seu Vitamorb, e sinta-se livre para viver a liberdade dos movimentos do seu corpo novamente, e principalmente, sem dor. e as notificações. E as notificações, quão se, algumas pessoas que ... E as notificações, ano a molecular vinyl, Amém